Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. A gente começou nos aviões, galera. Tem avião de novo? Não, 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 viado, pelo teclado de mouse, eu vou morrer. Ah, o negocinho de passar ali e derrubar a galerinha. É no 8, 5, 4, 6, 2, mano, é fácil. Ô, louco, Chapak, eu vi essa maldade, hein. 6, 6, 5, 6, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 8, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 14, 14, 14, 15... Eu não entendi o que ele falou. Aquela parada ali não tava aparecendo pra mim, parceira. Aquelas guaritinhas ali. Não tava aparecendo pra mim. Tô vendo, hein? Aquilo ali acabou com a minha vida, aquilo ali, hein? Eu tô vivo, velho. Eu fiquei longe. Não. Nossa, você tá bem lagado, então. Ô, cara, aí, ó. Só um GR, hein? Ô, Chapak, faz aquele glitch da... Coloca a bike. Que, mano, é glitch, velho? Fazer glitch, né? Você anda de bike, mano? T, mano. Parece GR, anda de bike. Mano, mas é tudo isso que a gente tem que passar? Não sei. Tudo isso e mais um pouco. Tá me desafiando, hein, menor? Ó a cara do GR, lá. Nossa, não tem como caminhar, não, velho. Ó o Alisson. Nossa, muito grande, velho. Nossa, agora tá gravando. Nossa, não. Não deu? Caraca, o GR tá um pouco lagado, né? Ó o grau do bagulho aí, ó, pra vocês, velho. Aí, já pega a Thumb, Chapaks. Eu não tô gravando, não. O GR tá um pouco lagado, não tá, não? Pega o Alisson. Não, beleza, mas grava aí e tira a Thumb. Aí, ó. O que é isso? É isso aqui, velho. Se pega o Alisson, tem que pegar o cara que tá mais na frente, ó. O Lerf. É o Alisson que tá na frente. É isso aí, velho. Até parece, eu caí. Chapaks que tá. Eita, Chapaks. Chapaks que tá mais na frente. Tem mais do lado, velho. Não interessa pra você, palhaço. Ixi, agora deu merda, hein? Fudeu de vez! Ai, ai, ai. Eu me caso. Que isso? Como você é burro. Não, nossa. Eles queriam entrar ali dentro, não, né? Quando eu vejo isso, eu só lembro do cachorro passando de moto, velho. Piloteando a moto. Grau, grau. Pode passar mal no grau. Não, 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 não. Eu vou cair. Não! Não, Tete. Ah, Tete, meteu o louco, pai. Vai no grau, moleque. O outro tem um bike ali, ó. Ah, velho. Eu bati aqui no barco. Vai no grau aí, então, Chris. Rapaz, tem uma bike aqui parada. De que essa bike aqui? Não sei. Percebido nada. Que grau, que grau. Que isso? Perde o control. Dá pra... Conto piloto. Mano, eu tô aqui na minha bikezinha aqui, entendeu? Que que é isso aqui? Olha lá, olha lá. Batata, filho. Pega, batata. Deixa eu parar, Alex. Você que chega, Alex? Ô, Peru! Como se fosse pousar, tá ligado? Até agora, hein? Que tipo, isso? Ah, meu muco! Ah, Xavax! Xavax tá bastando na seca aqui, velho. O cara tá... Vai tomar, vai tomar nação. Trancando a braqueira gorda aqui, mano. Uau! E aí, coita, Cecílio. Eu matei o TG. Ah, agora boiou, mano. Olha o que os caras estão... Eu matei o TG. Não! Nossa! Nossa, velho! Passou muito raspando em mim aqui, doido! Nossa... Velho! Cortou o cabelinho, tá, velho? Se você comete suicídio, você leva uns dois ali, velho. Tem aquelas bolas brancas na pista. Nossa, velho! Vai que a Rosinha... Vai que eu vou dar tempo ao tempo, galera. Vai que eu vou dar tempo ao tempo. Vão que pula. O dedo. Acabou de descobrir. Ó, a galerinha lá. Ó, a galerinha lá, ó. Não, eu consegui pular no... Ai! Que beleza, hein? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Nossa, mas eu passei raspando por baixo, mano. É o que passou do outro lado. Ah, de novo, velho? Ah, de novo, velho? Ah, velho, fui pular a caída. Vai, vai, vai. Pegou. Errou! Errou! Não, perdi a asa! Eu vou cair! Perdi a asa! Não! Não! Caralho, velho. Pesadão, mano. Eu caí que nem uma jaca lá embaixo, velho. Na moral. Vambora! Ó, cara de cavalo. Vambora. Partiu feroz, doido. Muta em mim. Credo. Credo. Caralho de Deus. Chris Credo. E aí, TJ? Oi, velho. Você tá me tirando, né? E aí, ô, ô. Ele é o front, mano. O Chris caiu de cara. O Chris caiu de cara ali, mano. Não quer pegar bike, mano. Eu queria ir junto. Ó, os caras vindo aí. Ó, os caras vindo aí. Sai da reta. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio, santana. Ai, que um grande. Nossa, velho. Eu tô querendo andar de bike, mano. É uma da hora. É, mano. Tem que botar rodinha, velho. Ah. Comecei que caiu três vezes de bike. Nossa, velho. Passou uma aí arrancando o cabelo. Vou te passar a sal, Tcherton. Passaram arrancando o cabelo aqui, mano. Foi eu. Caio na cabeça. Caio na cabeça. Tá vindo por trás. Não! Ah, não, não. Esse cara tá me tirando demais. Esse cara, na moral. Ele quer sentar em cima do meu colo, mano. Esse cara tá me perseguindo demais, pô. Boa, Jerry. Boa, Jerry. Eu confio em você, mano. Confio em você, Jerry. Vambora, vambora, Mclove de costas. Boa aí, ó. Jerry é cheio da habilidade, Jerry, pô. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Boa, Jerry. Vou depender do Duke ali, velho. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. O que é, Jerry? Já tá... Já foi, filho. Vai. O cara tá... O Drone, Drone, o Drone... Lucão, pega essa daí, ó. Vai contra eles. Bora, Ted Snow. Agora eu vou assistir o Ted Snow. Bora, Ted Snow. Vai pegar. Vai pegar, vai pegar, vai pegar. Não, não, não. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo com esse time, meu Deus? Boa, Jerry. Caraca, Jerry. Nunca duvidei, mano. 1x1. 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 Agora vai da habilidade, entendeu? Do Jerry e do Lucão. É em cima de... Ô, Lucão. É em cima? É embaixo. Boa, 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 boa. Boa, moleque! Ganhamos o pau! Aí sim, parceiro. Nóis ideias, né, parceiro? É aquele cara do Estado Islâmico que vai pro Instituto. Ah, não, não, pai. Eu já sei o que eu vou fazer agora, hein, galera. Confia na cal. Confia na cal que você vai ver o que eu vou fazer aqui, mano. Jerry, fala pra porra, hein. Preto ele, velho. Olá, gente, eu sou diferente de você, mano. Eu sou preto, Bruno. Quem tem, velho? Tira-se iguais. Quem? Tira-se iguais. Ai! Nossa senhora. Errou. Ai! Nossa senhora, errou. Eu já sei o que eu vou fazer agora, hein, galera. Confia na cal. Meu Deus do céu. Alguém vem de... Eu achei que os caras cometeci secos. Nossa senhora, você viu que foi em cima, não foi? É, eu tô aqui tipo hoje, que ficou perto. Não! Ah, não. Eu já sei o que eu vou fazer agora, hein, galera. Confia na cal. Caramba! Ah, não. Ah, não, TG. Valeu, pela despedida. O que é que eu fiz ali, meu Deus? E se o avião começou a pegar fogo do nada, pô? É pra aprender a não querer roubar, Lazarela. Vai mais não fazer revisão, né? Vai mais. Virou, virou presunto. A gente não for, não, mano. A gente tem uma porradão, velho. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti